Salve, rapaziada! Hoje é quarta-feira, dia de caçadinha gamer aqui na feirinha de São José. Tô chegando aqui agora, já tá um solzão aí. Vamos ver lá como que a feira tá. Se tiver funcionando, tá bom. Faz quatro pontos, tem um cajinho aqui. Cinco é o mínimo já. É pra vender mesmo. Cinco pontos é pra vender mesmo. Tá bom, se tiver funcionando... Cinco pontos aí. Então tá bom, vamos pagar os cinco, então. Se tiver funcionando, a gente dá dez pontos, dez, quinze... Aqui de Xbox aqui, só que paralelo. Rapaz tá pedindo vinte e cinco reais nele. Vinte e cinco é o mínimo, chefe? Dá pra fazer vinte, então. Vinte? Não tá encaixando a bateria. E os carrinhos aqui, tá pedindo quanto? Dez. Dez pontos? Vinte e cinco. Esse aqui é diferente, hein? Tá pedindo quanto nesse? Dez. 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 Quarenta reais. Uns brinquedinhos aqui também Três por cinco Beleza, entenda Setenta Setenta, tá comprando? Só tem só o Só tem um cabo e ele Rapaz já ofereceu ali Sábado não veio não? Sábado não veio não Não veio não Deixa eu dar uma olhada aí Vê se me interessa O cara quer pagar quarenta contas Se é doido, leva aí embora Quarenta contas? É, não, não Não vende nada Quarenta contas, nunca vim comprar um É porque a gente costuma pegar Quarenta contas no estado Ali o cara pega Se eu quiser vender Eu venda ali na loja Ali o cara paga sessenta Sessenta? É, na loja ali no Pago São Paulo CDzinho aqui, rapaz O rapaz vende aqui, ó Iria Cinco reais, mas não compensa Tá com o CDzinho estourado Posso pôr pra CDzinho estourado aí Cinco pontos Compensando, ó As medirazinha paralela Dá uma olhadinha, né? Olha aqui O que que tem mais aqui Além do descontrole de freio? Tem um rapaz ali que tava me pedindo Tá funcionando, não é ele? Tá Tá, tá pedindo ponto Trinta contas, funcionando mesmo? Cinco cento? Se eu vou passar pro rapaz ali Ele já vai Trinta contas faz menos, não? Faz um pouquinho menos Pra mim Vinte e cinco Só tem eles de freio ou tem mais? E esses de Xbox aqui que tá pedindo ponto? Cinco reais Cinco reais Cinco reais Tudo funcionando? Todos aqui tá funcionando Até o... Se fosse o Xbox aí eu peguei De três aí Porque eu tô sem aparelho Né, desse Xbox Não tá sem teste E esses de Play 2 aqui? Isso aí dá pra fazer Trinta e cinco Trinta e cinco Tá funcionando também? Cinco por cento? Tá? Se eu acho que tá Que vem o aparelho Então esse daqui tá pra fazer Vinte e cinco Dá pra fazer cinquenta os dois? Apesar que eu vou levar Só esse de Play 1 aqui Só esse de Play 1 aqui Qual que eu trouxe pro baixinho Que ele tá me pedindo? Deu pra pôr os dois Cinquenta contas os dois? É Original? É paralelo Mas é bom Cabinho de supermigênio E também pedindo isso Faz tempo, velho Que baixinho dá Sei, sei Não, beleza Vou pegar então Esse controle de Play 1 aqui Deveja no pão Monitorzão Escavo Uma montinha Sardinha aí Sardinha Cabo Tem bastante cabo Umas fontes Por que que eu peguei A fontezinha aí De manhã Fontinha de PSP Brinquedinhas, boneca Suporte de TV aí Umas paradinhas aí Chegou agora, pai? Quanto você vai pedindo, cara? Cinquenta cada um Cinquenta Já tá todo mexido Até com durex embaixo Aqui não tá nem vestindo Aqui o flat Tá estouradão Cinquenta contas cada um Só trouxe eles? Não tem cabo? Não tem nada? Não tem nada Só assim do jeito que tá, né? Qual mulher que tá estourando? Né? Os dois aqui dá pra fazer quanto? Se levar os dois Noventa contas os dois? É E aqui, ó Rapaz, tá vendendo um lacrado Trinta reais Faz Pediu quarenta Mas ele falou que trinta reais Faz aí Loguinho Zero Mandou cem real também Pra quem revende games aí, ó Que quer pegar uma oportunidade aí Pra pegar uma maquininha Topzinha, ó Tá lacrado Tem bastante aqui ainda Lacradinha Pra pular de fato, cara Trinta reais Você faz trinta reais aqui, não faz? Se for levar um aí Faz trinta reais, hein? Pedrinha Tá começando a agitar aí agora Agora já é dez horas Começando a chegar o pessoal aí Tem bastante coisa De ferramenta Tem bastante coisinha De ferramenta aqui De quarta-feira é mais senhor, né? Então senhor tem Tem bastante Coisas aí De ferramenta De game Tem um pouco menos Não vem muito a molecada aí É isso aí, pessoal Um pouquinho mais aí, ó Tênis Breixãozinho aí Com uns videozinhos paralelos Os DVDzinhos paralelos aí Os filminhos aqui Tá saindo quantos filmão aqui? Qualquer DVD Cinco pontos, é Joguinhos paralelos De Play 2, né? E esse Play 2 aqui Tá pedindo quanto? Cem pontos Lá em bora Cem pontos? Funcionando direitinho Funcionando? Claro Caralho, cem pontos, galera O precinho tá bom aí, hein? Hoje tem bastante Play 2 aí na feirinha Tem Play 2 a roubo Tem bastante coisinha aqui Na banquinha dele aqui Um bonequinho aqui, ó Um bonitinho também Isso aqui é um bonitinho Brumário aí Tem duas concezinhas Duas concezinhas Olha esse daqui Chapolin Topzera também Tem um cartuchinho aqui Ainda tá aqui Esse cartuchinho aqui Tá pedindo 25 reais É 25 reais, né, Felipe? Isso aqui? Dá pra fazer 20 aí, né? 20 conto? Pra levar mesmo, né? Vai embora 20 conto Beleza, vou dar mais uma voltinha aí Mais uma banquinha de games aqui Vendendo os controlezinhos Com a vontade aí, velho Controle já tudo no estado, né? É, tudo no estado, mano Tá saindo quanto cada um aqui? 10 conto aí Dependendo da quantidade Dá pra bater o preço e o gol aí 10 conto no estado? É, velho Tem original aí, não é? Negocie, né? Todos no estado aqui, ó Todos no estado Tem um Play 2 Play 2 também tá no estado? Tá no estado também Tá pedindo quanto nele? 20 conto, vai embora 20 conto? É Beleza Um cabinho original aqui, mano Originalzinho Quanto? 10 10 conto? Original, mano Play 2, hein? Bom, 10 conto Galera, já bate as contas na máquina ali Esse Tem uma pecinha aqui de computador Aqui, antiga Pra quem curte aí Computadorzinha antiga Joguinhos paralelos de Xbox aí Bastante joguinhos paralelos Tem uns filmezinhos aqui Tá quanto esse crepúsculo aqui? 5 contos 5 contos? Joguinhos aí, ó Vixe, cadê o jogo? Tá sem o filme aqui? É, o filme invisível esse aí, na hora 140 vai embora Coleção aqui dos Minions aqui Beleza, toma Já cheguei em casa aqui, ó Hoje eu peguei apenas 3 itens aqui Peguei esse refrigerador de cooler aqui De Playstation 2 Slim Rapaz fez pra mim 2 reais Peguei essa fontezinha aqui Como vocês viram lá Tentei negociar 4 reais O rapaz fez por 5 Não quis baixar Eu achei que o preço já tava bom Peguei, paguei os 5 reais pra ele Peguei esse Pikachu aqui Por apenas 1 real Tá um pouquinho feio Mas vou dar uma higienizada dele melhor depois E... Pra ficar de enfeite aí Peguei esse Play 2 aqui O rapaz fez pra mim 60 reais Ele tá bem inteiro Bem bonito Ó, só foi aberto uma única vez E... Bastante tempo aí Se eu não me engano 2001 Então ele tá bem inteiro mesmo Tá com... Tá aqui, ó O leitor e o flat bem inteiro Tá? Vou tá testando eles pra vocês agora Beleza, rapaziada? Vamos lá dar uma testada Rapaziada Já instalei aqui o game Coloquei um CDzinho aqui Original Do Guja Fiora aqui, ó Do Monstrão do Kratos E aí vamos tá testando agora Vamos ver se vai pegar, hein O rapaz garantiu pra gente Que tava pegando E aí bora lá fazer a testagem Testinha pra ver se tá pegando mesmo Realmente se tá funcionando Realmente se a gente foi enganado Aí, rapaziada Demorando um pouquinho Aí, já entrou o CD, ó Já pegou Funcionando Realmente funcionando aí, ó Ó, ó Mostrando o Kratos Aí, rapaziada Vamos lá, um trance Pra quem tava com dúvida Daquele controle lá Tá funcionando Tinha um pecinho aqui em casa Baixar um pouquinho aqui A loja Funcionando 100% aí Beleza, rapaziada? Quem tiver passando pela primeira vez aí Deixa o like no canal Se inscreva Dá o compartilhado pra fortalecer E segue nós aí Fique com Deus E até uma próxima Tchau Tchau Obrigado.